Primeiramente eu construí aqui um caixote, vamos dizer assim não, um caixote, onde esse caixote aqui eu chamo de sanduíche, que a gente dobrou a espessura aqui, aqui já ficou um encaixe, para dar o desconto aqui do encaixe da mão amiga, a gente tem uma mão amiga aqui, o que que acontece? Nessa parte aqui, eu vou ter a mão amiga entrando aqui, e aqui o LED, que ela já vai me servir de apoio para o LED, para os demais LEDs, estou pensando assim, vim com esse madeirado aqui, a gente colocar o LED aqui, o projeto vai ser esse daqui, que nós vamos estar trabalhando, Então eu vou elaborar agora direitinho, depois a gente volta com o passo a passo Vou usar o ferro de solda, aqui está o tipo de LED que eu utilizo, eu chamo de um LED, sei lá, um barramento, ainda não sei o nome, se alguém souber o nome dessas barrinhas de LEDs aqui, contém 10 barras aqui, desse jeito, tá? Ó, estilo uma, chamo de barrinha mesmo, se alguém tiver o nome, deixa aí no comentário para a gente, eu agradeço E uma fonte, eu também já comprei a fonte, está embalada, guardada, depois eu vou mostrar para vocês, passo a instalação em série, e aí tem um espelho já, que já está no bisoteio, eu já vou pegar o espelho, aí eu já volto Bom, aqui está o espelho, tá? Está de costas, né? O que que acontece? Eu faço a programação conforme o meu painel, vamos assim dizer, eu dimensiono para o rapaz que vai fazer isso aqui, eu faço fora, tá? O jateado Aí ele faz na espessura na qual eu vou optar por trabalhar, que eu já tenho o espaçamento certo aqui da peça, então aí eu peço para ele fazer esse jateado aqui Aí o espelho vem assim para mim, eu não preciso me preocupar com o LED devido a eu fazer o jateado, não apenas tirar a espelhação, ele já vai me cobrir o LED para não ficar aparente lá na frente depois Então, esse é o sistema. Eu quero, no meu projeto mesmo, eu preciso que esse LED, onde eu realizei o jateado, fique dentro da parte do vão lá, aberto do meu painel Então, aí eu tenho a dimensão aqui já programada, tá? Eu deixei aqui, vamos colocar aqui, está com 79 milímetros de margem Vou arredondar para 80, para me dar uma folga Então, aqui é o seguinte, deixo esse vão aqui aberto, coloquei o espelho na medida, na programação que eu quero trabalhar aqui O que que acontece? O meu jateado está dentro do vão aqui, então eu já tenho esse espaço Aí vamos supor agora que eu quero o jateado aqui nessa lateral, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o espelho aqui, ó, abro esse vão para cá, centralizo os meus dois jateados dentro dessa janela aqui, do vão aberto Tá? Então, essa daqui é a dica para centralizar Bom, aqui nós vamos realizar aqui uns cortes na medida desejada aqui Eu acredito que aqui eu consiga trabalhar já para duas peças, hein? Vamos trabalhar aqui com, acho que 40, 450 aqui Isso mesmo Lembrando que tem que cortar, tem que cortar nos pontos Tá? Para sobrar aonde tem os pontos de solda Então, acho que aqui eu vou perder mais uma tirinha dessa Bom, eu vou realizar o procedimento aqui Depois eu volto Para não ficar extenso Para a gente ver como ficou E já fiz o parafusei a peça aqui, para apoiar os lettes Entendeu? Que irá ficar assim Agora O projeto aqui agora é entrar com Com os lettes aqui Vou fazer a fixação deles aqui, a instalação Depois a gente volta Bom, aqui eu vou utilizar Para fazer a solda Um fio branco e um azul A ideia do branco também É ao mesmo tempo de estar aqui no meu jateado Não ficar chamando muito a atenção De um fio, umas emendas aqui no serviço Só que assim Eu vou estar utilizando Sabendo que a ponta do meu LED O vermelho é positivo e o preto é negativo Eu vou usar um fio azul e um branco Só que eu vou considerar o azul como preto Por ser a cor mais escura dos cabos que eu estou usando aqui Então eu vou usar negativo Bom, voltei aqui com a peça Aí aqui eu já realizei a colagem Coloquei na dupla face aqui Aquele esquema Depois a gente vai ver por trás E assim Já soldei os pontos Que eu falei É um serviço muito minucioso Muito trabalho mesmo Então Realizei, fiz o teste Agora a gente vai fechar o espelho Então Aqui Eu já fixei aqui as madeiras Como eu já havia dito Já colei E agora nós vamos partir para a instalação Do botão acende e paga Certo? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração A cada projeto É o estilo de fonte Que nós vamos usar para fazer esse serviço Porque se vocês perceberem Essa altura aqui Eu não tenho Deixa eu simular Como se isso aqui fosse a minha fonte Eu não teria uma altura Para estar me preocupando E esconder essa fonte aqui Isso ia dar um conflito Entre espelho e parede Só que nesse projeto aqui Eu um fio Eu vou puxar um rabicho de fio aqui Aonde a fonte estará dentro de outro aparelho Então assim Não esqueçam disso Na hora de fabricar Já pensar No sistema de iluminação O que você vai precisar Qual o sistema de alimentação Que você vai usar no seu espelho Tá bom? Então eu vou instalar esse botão agora Depois eu mostro para vocês como que fica Que você vai usar no seu espelho Que você vai usar no seu espelho E aí 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 Bom, agora com a instalação do botão, nós vamos fazer um teste aqui. Vamos ver aqui. Opa! Tudo bonitinho, tudo aceso. Então vamos a colagem do espelho. Finalizei aqui. Gostei, deu um espelhão. Agora eu vou dar uma acendida aqui para a gente dar uma olhada como ficou. Ah, isso aí. Legal, gostei do resultado. Tá, agora é só entregar para o cliente. Aqui. E aí, eu vou dar uma olhada.